Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Gustavo Calau e bora falar aqui sobre estudar. Eu abri caixinha de perguntas lá no meu Instagram um dia desses e pedi sugestões de vídeo, né, de tema de vídeo. E aí o Tiago Martínez, um dos que mandaram lá, vou tentar fazer de todo mundo que mandou lá, perguntou, falou na verdade uma sugestão de como estudar melhor. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre esse tema aqui. Antes de começar, só lembrei-te aí que estão abertas as inscrições para os treinamentos lá da plataforma Risco Zero. Não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo aqui, mas se você está vendo na data de lançamento, fica esperto aí que até o dia 26 agora está rolando desconto, promoção com acesso a mais seis meses adicionais lá no modo assinatura anual que nós temos lá, que é novidade também. E essa é a quarta turma, né, de 2024. Aproveita aí que você está de férias ou está... a gente já está na metade do ano, né, então ainda dá tempo de você tirar uma certificação e estudar para alguma coisa que você... Colocar um objetivo aí na sua vida, né, até o final do ano. Então aproveita a oportunidade, tem as condições lá, gustavocalal.com.br. Treinamento Risco Zero, aquele modo onde eu devolvo o dinheiro em caso de reprovação. No exame, além disso, a gente tem garantia de 30 dias, né, para os treinamentos em caso... Caso você não goste, né, a gente devolve o dinheiro ali sem pergunta nenhuma. Lembrando que é direito do consumidor garantia de sete dias. Então quem está falando que está te dando garantia de sete dias é mais do... é lei, né, é lei, é direito do consumidor. A gente lá dá 30 dias de garantia, 4 vezes mais do que o direito do consumidor, além de condições exclusivas lá. Então acesse lá, gustavocalal.com.br, está tudo lá. Bom, depois desse jabá, vamos tentar falar sobre o assunto aqui do Tiago, de como estudar melhor. Cara, eu já li alguns livros sobre temas de aprendizado. Cara, tem esse Ultra Aprendizado aqui, Você Sabe Estudar, tem Fixe o Conhecimento, tem esse outro aqui que é o Lifelong Learners. Já li esses livros aqui, tem uns outros ali que eu não achei ali na prateleira ali, deve estar escondido em algum lugar. Então é um tema que eu leio constantemente, me desperta curiosidade, assim, sobre ensinar, aprender, acho que está relacionado ali. Então eu que fui professor universitário aqui durante muito tempo, aqui em Belo Horizonte, também ministro aqui os treinamentos aqui na plataforma e aqui no YouTube também coloco algum conteúdo aí para vocês aprenderem alguma coisa. Então é um conteúdo aqui que eu tenho ali uma certa curiosidade. E lendo esses livros eu descobri, cara, que simplesmente o arroz com feijão bem feito supera qualquer tipo de hacking que você pode... Ah, eu quero aquela receita, né, eu vou estudar 20 minutos e descansar 5 e vou fazer mapa mental. E na verdade, cara, é o famoso sentar na cadeirinha e estudar. Eu vou fazer uma analogia aqui com treinamento de corrida de rua, que é o esporte que eu pratico já tem um tempo, para você fazer corrida de rua, né, que é simplesmente pegar um tênis ali e correr. Você tem que começar devagar, sabe, você não adianta você... Ah, vou correr hoje e eu quero correr uma maratona, né, que são 42 quilômetros, 195 metros. Não vai funcionar, você vai morrer, sabe, tipo, o seu corpo não está preparado para aquele volume de treino e também da prova, né. Então você não vai conseguir fazer uma maratona em um mês que você começou a correr. Então leva um ano, né, para você conseguir fazer a sua primeira maratona. E como é que você começa? Você começa devagar, você começa tendo metas ali que são possíveis de alcançar. Então a sua meta de estudo, ela tem que ser realista. Ah, Carla, eu estou começando a estudar hoje em redes e quero tirar o CC&A. Porra, mano, vamos focar no CC&A primeiro, sabe, numa certificação de entrada ou num conteúdo de entrada ali? Porque não faz sentido você mirar. Seu objetivo, no fim das contas, pode ser o CC&A, mas você tem que focar no seu presente, no seu agora. Outra coisa também que a galera fala, cara, eu vou comprar seu curso e vou começar a estudar duas horas por dia. Cara, você não vai estudar duas horas por dia. A não ser que você já tenha esse hábito criado, né, você já tenha essa rotina de estudar duas horas por dia. Pode ser que você consiga, mas se você não tem essa rotina de estudo de duas horas por dia, ou três horas por dia, ou quatro horas por dia, você tem que construir essa rotina, né, você não começa estudando quatro horas por dia do nada, do absurdo, porque você não vai conseguir. Sabe o que vai acontecer? Você vai desistir. Por quê? Porque você não vai conseguir estudar duas horas por dia e aí você fala, putz, não consegui. Aí no outro dia você nem tenta, porque você tem essa... Vocês colocam as coisas como tudo ou nada, né, ou eu estudo duas horas por dia ou não estudo nada. E não é assim, né, com treinamento, condicionamento físico também não é assim. Você vai construindo, né. Então, para quem está começando a correr, o seu objetivo é calçar o tênis e sair na rua. Chegou na rua, você vai dar uma volta no quarteirão andando. Então, a meta simples, né, você vai colocar o seu tênis e vai ir na rua. Se você chegou na rua e não quer nem dar uma volta no quarteirão, beleza, você volta para casa. Mas a sua meta inicial é calçar o tênis e ir na rua. Estudar, no início, é a mesma coisa. Beleza, você não tem o hábito de estudar, cara, eu vou ler uma página. Eu vou abrir o livro e ler uma página. Você abriu o livro, leu uma página, quer fechar, beleza. Essa foi sua meta, foi cumprida. Quando você cumpre essa meta, né, você vai, putz, consegui fazer essa meta. Amanhã eu vou ler uma página também. Fez isso uma semana, duas semanas. Lendo uma página por dia, todos os dias. Putz, será que eu consigo ler duas páginas, ver um vídeo aqui? Então você vai colocando suas metas ali um pouquinho maiores ali por semana ou por mês. Até que você tenha criado o hábito de fazer isso, né? Putz, eu vou estudar três horas por dia, cara, você não vai. Então, cara, a minha meta é ler uma página, estudar dez minutos. Outra coisa que ajuda bastante, né, é você ter uma rotina, né? Então eu estudo sempre naquele horário, eu já tenho aquele horário reservado para mim. Tem um local que eu consigo concentrar, né? Não vou ficar olhando no celular, então vou deixar o celular longe. A não ser que você tenha que estudar pelo celular, porque você não tem um computador, esse tipo de coisa. Mas o ideal é que você não tenha distrações, né? Porque senão você fala que está estudando ali dez minutos, mas na verdade você ficou cinco minutos no TikTok, sabe? Então, 100% focado naquilo que você está fazendo. E você tem que ir mesmo que você não queira. Então, para treinar é a mesma coisa. Mesmo que você não queira treinar, você vai. Chegou lá, o treino era para fazer duas voltas no quarteirão, você fez uma só. Beleza, cara, é o que tem para hoje, foi o melhor que eu consegui. E volta. Então, quantas vezes eu não saí para treinar sem vontade nenhuma e falei, cara, só vou lá. Durante a semana eu treino em esteira, né? Que é muito mais chato do que treinar na rua, corrida. Falei, cara, só vou lá. Eu vou lá e eu vou chegar lá e vou voltar, porque eu não estou a fim de fazer nada. Aí chegava lá e falava, cara, já estou aqui mesmo. Vou fazer esse treino aqui, mas vou treinar só metade. A planilha era para treinar dez caim e vou treinar só cinco. Aí chega no cinco e fala, putz, mano, vou completar essa planilha. Já fiz cinco, porra, já vou fazer dez. Então você vai colocando essas metas e vai criando esse hábito e você começa até sentir falta, né? Quando você não faz aquilo, você meio que se arrepende, né? Que é o famoso em treinamento é, eu só arrependo dos treinos que eu não faço. Então você vai e você vai se sentir bem. Estudar é a mesma coisa. Estudar é desconfortável. Não é uma parada, ai meu Deus, que legal, estou estudando, né? Então a galera que posta hoje estudando, ai meu Deus do céu, estou estudando aqui, está muito legal. Não, estudar é chato, é cansativo, não é uma parada que vai ter retorno no curto prazo. Os ganhos, eles são quase imperceptíveis. Ao longo de um ano estudando, pode ser que você tenha um ganho ali perceptível, mas no dia a dia você não nota diferença nenhuma. Parece simplesmente que você não está aprendendo, né? Então a forma de estudar é você criar sua rotina, criar metas que são tangíveis e reais, colocar um objetivo ali, uns dez minutos ou uma página e tudo mais. Mas outra coisa, você tem que se testar, né? Você precisa fazer, resolver questões sobre aquilo. No caso de redes de computadores, que é minha área aqui, você precisa também praticar aquilo, você precisa fazer laboratórios sobre aquilo. Estou estudando sobre switch, vou ali configurar um switch. Não adianta você só ler como configurar um switch, né? Então, voltando pra corrida aqui, né? Sei lá, a mesma coisa, um cara fez um curso de como perder peso. Ele fez um curso ali de como perder peso e aí terminou o curso, quer dizer que ele perdeu peso. Não, quer dizer que ele fez um curso de como perder peso, mas ele não colocou aquilo em prática, então ele não perdeu peso. Estudar é a mesma coisa. Se você só ficar lendo ali e não praticar, não fazer questões sobre aquilo, né? Não fizer simulados, não fizer testes sobre aquilo, como que você vai ter um feedback ali de que as coisas estão andando ou não? Então, fiz um simulado ali de cinquenta questões, acertei dez, quer dizer que eu preciso estudar mais. Então, a cada nível que eu vou avançando, eu vou me testando, né? E como é que eu fixo o conhecimento, né? Praticando. Então, você lê, você pratica e você faz exercício. Ah, mas eu faço o mapa mental, eu faço o resumo. Cara, se te ajuda, ok, mas não tem nenhuma base científica de que isso realmente ajude, sabe? Não tem nenhum consenso científico de que isso realmente ajude. As três coisas que realmente ajudam é você estudar, você praticar e você testar. Você fazer testes sobre aquilo. Ah, mas falam que anotar, que não sei o que. Cara, aí é preferência de cada um, sabe? Então, mas você fazendo essas três coisas, você vai se tornar um profissional melhor, você vai conseguir estudar de forma melhor. Ah, mas eu não gosto desse conteúdo, mano. A tendência é que você não goste de nada, porque estudar é desconfortável. E à medida que você vai tendo algum nível de reconhecimento naquela área que você vai estudando ali, você começa realmente a gostar daquilo. Mas isso vai levar, pode levar décadas, sabe? Tipo, você vai começar a gostar realmente disso quando você vai ter resultado. É no longo prazo. A gente não está falando aqui de começar a estudar para ter resultado no final do ano. A gente está falando aqui de dois anos, cinco anos. Estudando constantemente. Para mim, me ajuda a ter o objetivo da certificação. Porque a certificação, eu já paguei para fazer aquela prova e eu sei que eu vou estudar para aquele conteúdo, já ter um conteúdo programático ali, um blueprint que a gente fala, né? E eu consigo ter um foco ali maior. Mas certificação, tirando isso, cara, não é garantia de nada também, sabe? Então, a certificação me ajuda nesse ponto de me dar aquele foco ali, da mesma forma que para eu treinar corrida de rua, para me dar ali o ânimo de treinar, eu marco uma prova. Então, eu vou treinar para aquela prova. E à medida que eu vou progredindo, isso vai me dando o ânimo para eu me dedicar mais, entendeu? Vocês estão vendo a relação? Mas, de novo, não é curto prazo. É longo prazo. Então, o que eu quero que vocês coloquem na cabeça aqui é que é uma corrida de longa distância. Estudar é longo prazo, não é curto prazo. E sem dedicação, sem esforço, você não vai conseguir, não vai ter resultado. Não existe nenhuma fórmula mágica, jeito, técnica, nada. Isso tudo é enganação. Se fosse assim, cara, todo mundo tinha formado nas melhores faculdades do planeta, sabe? Se tivesse um hackzinho para fazer esses negócios, igual essa galera que escreve esses livros assim, cara, não existe, sabe? Tipo, seria muito fácil, sabe? Eu passar uma parada aqui, mas é fazer o básico bem feito. Não sei se ficou claro aqui ou se foi meio desanimador esse vídeo aqui, mas é isso que eu tenho para falar, galera. É a realidade, né? Não vamos passar ilusão para ninguém aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, dê like, assine o canal, hype esse vídeo aí, agora tem essa opção. Coloca aí nos comentários, né? O que funciona para vocês, o que não funciona, ou como você faz, né? E quanto tempo você dedica e esse tipo de coisa, né? É isso, galera. Obrigado e até a próxima. E até a próxima.